Três erros em filmes que você provavelmente nunca viu. Em primeiro lugar temos Harry Potter. Nessa cena onde Drago Malfoy e Harry Potter se enfrentam, se você olhar bem você pode ver um cameraman assistindo a luta e ele obviamente não deveria estar lá. Em segundo lugar, Jurassic Park. Nesta cena onde dois dinossauros entram na cozinha, quando a câmera muda de posição você pode ver uma mão humana tocando o dinossauro. Esta mão era de uma pessoa da equipe que estava segurando o dinossauro modelo para que ele não pudesse cair e isso acabou passando despercebido na edição. Em terceiro lugar temos Jason Bourne. Nessa cena Jason Bourne deveria desaparecer e à primeira vista parece que isso realmente aconteceu. Mas se você olhar bem enquanto esse carro passa por ele, você pode ver a sua jaqueta e os seus pés tentando se esconder atrás do carro.